Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Voltamos a mais mensagens que edificam, mensagens da Palavra de Deus, de Deus para edificar a sua vida e a sua família, no nome de Jesus. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, falando sobre Isaías 53, e no final nós vamos estar orando, no nome de Jesus para Deus abençoar, para Deus curar, que é o que Deus quer fazer, Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância, e essa vida nós vamos tomar posse, no dia de hoje, no nome de Jesus. O livro de Isaías 53, versículo 4, diz, Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transversões e moído pelas nossas iniquidades. Então aqui no versículo 4 diz, Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Quem levou sobre si? O Senhor Jesus. Ele levou a sua dor, a sua enfermidade. Então essa dor que está em você, não pertence a você. Jesus já levou, Jesus ele já te curou, é o que diz a palavra de Deus. E nós vamos estar orando nesse vídeo, determinando a cura, determinando o milagre na sua vida, seja qualquer dor, qualquer enfermidade que estiver na sua vida, nós vamos estar orando. Você vai unir a sua fé juntamente conosco, e Deus vai operar para a glória dele. E essa oração eu faço, eu faço muitos e muitos, muito tempo, muitos, muitos anos, e essa oração jamais tem falhado. Ela tem funcionado na minha vida, na minha casa. Então eu vou compartilhar com vocês, estou compartilhando com vocês este versículo, que esse versículo ele é real. E nós vamos orar e Deus vai curar no nome de Jesus. Você que está com uma dor aqui na cólica, você que está com cólica, coloca a sua mão na sua barriga, ou dor na cabeça, onde estiver a dor, coloca agora no local da dor, no local da enfermidade. Em especial você que está com cólica, com dor aqui, aqui na barriga, no abdômen. Em nome de Jesus nós vamos orar. Feche os teus olhos neste momento, e pensando nesta palavra, que Jesus já levou sobre si, essa enfermidade, essa dor, a Bíblia diz, acabamos de ler, saia 53, versículo 4. Jesus fala assim, eu já levei essa dor, eu já levei essa enfermidade, essa enfermidade não pertence mais para você. Então você vai repreender agora, você vai rejeitar essa dor agora. E você vai tomar posse da cura, em nome de Jesus, com a sua mão sobre a dor, sobre o local da enfermidade, feche os teus olhos, em concordância comigo, ore comigo agora, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu te peço, que o Senhor desça com o teu poder agora, aquele poder que cura, aquele poder, meu Deus, que restaura, aquele poder que destrói os espíritos de enfermidade, o espírito de dor. Passa agora, meu Deus, no local dessa enfermidade agora. Em nome de Jesus, onde houver essa dor, nessa barriga, esse espírito de cólica, na cabeça, essa dor, nas costas, nas pernas, em nome de Jesus, espírito de enfermidade, ouça a minha voz. Eu digo para você agora, bata em retirada, sai desta vida agora, sai desta barriga, espírito de cólica, sai agora, desapareça do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, queima com o teu poder, queima, Senhor, queima, é isso? Isso, o poder de Deus, começa a queimar, começa a desfazer, começa a destruir, vai desaparecendo dor, vai desaparecendo espírito de cólica, espírito de enfermidade, vai desaparecendo agora, do alto da cabeça, até as plantas dos pés, essa pessoa, pegue tudo o que enriqueceu e saia, em nome de Jesus. Não sai da cabeça, sai das pernas, sai das costas, sai onde você que estiver, espíritos de enfermidades. Eu digo a vocês agora, saiam, desapareçam, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro cura, a libertação desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Receba a cura agora. Pai, passa com o teu poder e cura, liberta. Esse espírito de cólica não existe mais, esse espírito de sintoma mentiroso, saia. Desapareça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que vocês sejam curados para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode glorificar. Jesus já te curou. Jesus já te libertou. Tome posse da bênção, no nome de Jesus. Conta aqui nos comentários, aqui embaixo. Para nós, juntamente, louvarmos a Deus, juntamente com você, no nome de Jesus. Se você gostou deste vídeo, se vídeo te abençoou, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, compartilhe com outras vidas, para edificar outras vidas, para abençoar outras vidas, para que outras vidas também venham receber essa oração. Ative o sininho para a notificação de cada vídeo postado. Você será notificado quando postarmos o vídeo aqui. Deixe o seu gostei. E Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Sejam abençoados para a glória de Deus. Você já é curado, no nome de Jesus. Deus abençoe.